A CIDADE NO BRASIL 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 Están tratando de fundamentar En imágenes y capturas De pantalla de conversaciones Que en la revisión Que se hizo En presencia del fiscal Y en presencia De nosotros los abogados No se ha encontrado Ninguna imagen Ninguna conversación Acerca de algún acto preparativo Para un acto sedicioso O algún hecho Que pueda ser tipificado Como tal En este sentido Se ha hecho anotar Eso al fiscal Sin embargo Se ha mantenido a acção direita, se mantém a apreensão, se vão ficar em celdas judiciales até o dia de amanhã e estamos à espera do acto de declaração que se vai realizar amanhã, mas não se encontra nenhuma imagem, isso é o que me chama a atenção, se está tratando de fundamentar esta acção direita em base a imagens dos celulares, isso está escrito no acto de acção direita, mas não existem tal imagens, isso é o que se fez anotar a esta autoridade. Se está decomisando o seu celular? Sim, sim, efectivamente, se estão decomisando os dois celulares, as pertenências também que se encontram, que são brochas, bolígrafos, papel reciclado, absolutamente nada mais, e os dois celulares onde se constatou que não há nenhuma imagem e nenhuma captura de pantalla que avale o que se describe falsamente no acto de acção direita, ou seja, que não corresponde tudo o que se está declarando nesse sentido. O dia de amanhã, onde é a direção onde eles têm que dar a sua declaração? Acá, aqui é a direção, sim. Mañana, 8 da manhã. 8, um ponto, sim. Obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado.